Vou falar sobre isso hoje com vocês, sobre esquizofrenia e outras psicoses. Deixa eu só começar agora a transmissão nas minhas outras redes, enquanto isso você vem chegando. Olha, se você conhecer alguém que tem interesse nesse tema, esquizofrenia e outras psicoses, já compartilha, clica no aviãozinho e manda essa live para alguma pessoa que possa ter interesse no tema. E como sempre, eu falo para vocês, aqui vocês é que mandam. Então, deixa a sua pergunta para a gente conversar ao vivo, não tem pergunta, deixa o comentário. Não tem comentário, deixa um boa noite à cidade onde você está, que a gente vai interagindo, a gente vai se conhecendo. Olá, 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 muito boa noite, sejam bem-vindos para mais essa live de quinta-feira. Aqui é o psiquiatra Fernando Fernandes, no nosso encontro semanal, todas as quintas-feiras. E hoje o tema é psicose, esquizofrenia e outras psicoses. Houve aí fatos recentes que viralizaram na internet, que me motivaram a falar sobre esse tema. Então, como sempre, você sabe, aqui você é que manda. Chega já mandando a sua pergunta, não tem pergunta, manda um comentário. Não tem comentário, deixa um boa noite à cidade de onde você está e a motivação para você estar aqui interagindo com a gente, tá bom? O que me motivou a falar sobre esse tema hoje, gente? Esse é um tema que eu tenho já farto material nas minhas redes, viu, gente? Inclusive, vou deixar bastante material na descrição aqui, vários vídeos meus comentando sobre esses assuntos. Mas o que me motivou? No treino de jiu-jitsu ontem, né, teve uma colega de treino que perguntou, pô, o que você faz? Eu falei, eu sou médico psiquiatra. Ela falou, poxa, que interessante. É uma profissão que muita gente acha interessante, né? Acho uma profissão cheia de curiosidades. E ela falou, não, recentemente, ela falou bem desse jeito, recentemente aconteceu uma coisa aí na... Saiu na internet, tá todo mundo comentando, que eu nem consegui rir das piadas que o pessoal fez, porque eu já passei por um problema muito parecido em casa. Aí eu já me liguei do que ela estava falando, né? Ela estava falando daquele caso daquela moça que acabou tendo indiscrições, né, com um morador de rua. E aí o marido dela acabou se envolvendo, houve uma agressão. E foi um caso muito triste, né? Do ponto de vista familiar, era uma verdadeira tragédia, né? Do ponto de vista familiar, havia... A sogra estava presente, havia crianças presentes, foi uma coisa bem triste. E quando ela falou isso, eu falei, poxa, acho que é uma coisa que vale a pena eu comentar. E eu queria comentar esse caso muito respeitosamente. Aliás, não comentar o caso. Aproveitar esse caso, que está em voga na mídia, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para fazer uma conscientização a respeito disso, das psicoses, né? Que são transtornos psiquiátricos ou sintomas psiquiátricos muito potencialmente graves, né? E que merecem a nossa atenção. São muito incompreendidos. Então, eu queria aproveitar a live de hoje para falar um pouco sobre isso. Sobre a esquizofrenia, sobre outras psicoses, aproveitando esse caso. Bastante triste que aconteceu. E logo que eu tive o primeiro contato com esse caso, eu já percebi que tinha alguma coisa errada ali. Eu falei, certamente essa moça está apresentando algum tipo de sintoma psicótico. Certamente está apresentando algum tipo de sintoma psicótico, né? A gente não faz diagnóstico à distância, muito menos vendo notícias esparsas na mídia. Mas eu percebi que tinha algo errado aí. E ainda agora, até esse momento que eu estou fazendo essa live aqui, dia 17, 21 horas, tem pouca informação a respeito aí de domínio público. Mas uma informação que já foi revelada pelo esposo é que a moça está submetida a uma internação psiquiátrica. Então, muito possivelmente, aí se trata de um caso de psicose. Porque no próprio relato dela, que foi divulgado, ela relata nitidamente ideias delirantes, muito possivelmente ilusões visuais ela estava tendo também, possivelmente alucinações. Então, francamente, aí um quadro psicótico, né? Que é uma doença psiqui... é um sintoma psiquiátrico grave. Já já eu explico porque a gente não chama psicose de doença, né? Porque, na verdade, a psicose, ela pode estar presente em vários transtornos psiquiátricos, né? Então, foi um caso que logo no primeiro instante me chamou a atenção. Eu confesso que houve aí até memes e piadas muito criativas, né? Sobre o caso e eu não consegui achar graça. Por quê? Porque desde o primeiro instante eu já sabia do que se... Já imaginava do que se tratava, né? Que veio a se confirmar também, se tratar de um caso de uma psicose. Então, acabou, né? Eu, na minha profissão, eu tenho esse viés. A gente olha pela... como todos têm, né? Como as pessoas das mais diversas profissões olham a realidade de acordo com o viés da própria profissão. O viés da minha profissão me fez reconhecer ali um problema de saúde grave. E que impacta as famílias de uma maneira muito grande. Por isso que eu nem consegui ver graça nas piadas, né? Mas eu não julgo... Por favor, eu não julgo alguém que tenha feito uma piada a respeito. Porque nem todo mundo é brigado até o grau de consciência que eu tenho a respeito dos transtornos psiquiátricos. Afinal, eu dedico a vida a isso, né? Então, a ideia aqui não é julgar. Mas é aproveitar muito respeitosamente esse caso que eu estou citando. Eu nem vou me até ele. Não vou mostrar imagens nem nada. Inclusive, eu fiz questão de, na descrição aqui, não fazer menção ao caso, sabe? Na thumbnail, por exemplo, de divulgação dessa live, eu não fiz menção ao caso. Eu não quis usar isso como se fala hoje em dia de clickbait. Chamar, ah, o psiquiatra vai comentar o caso, né? Não é isso. Não é isso, né? Eu acho que a família já está tendo uma exposição enorme. A gente tem que lidar com muito respeito em relação a isso. Então, eu não vou usar isso de clickbait, né? Vou gravar um vídeo a respeito pra deixar lá. Depois dessa live aqui, eu vou gravar um vídeo a respeito também. Mas visando conscientização, né? Não vamos aproveitar. Eu, pelo menos, não tenho esse espírito de aproveitar algo. Um transtorno que uma pessoa, uma moça, está passando. Impactou enormemente uma família que está sendo extremamente exposta. E aproveitar isso de clickbait. Mas de conscientização. Conscientização é o quê? Sobre os transtornos psicóticos, gente. Que acometem muito mais pessoas do que nós imaginamos. Muito mais pessoas do que nós imaginamos, gente. Esquizofrenia. Vocês têm ideia de quantos por cento? Qual a porcentagem de pessoas na população que são portadoras de esquizofrenia? E mesmo sem ser portadoras de esquizofrenia? Pessoas que apresentam sintomas psicóticos ao longo da vida. Delírios, alucinações, desorganização do comportamento, da fala, né? Qual a porcentagem de pessoas que apresentam isso ao longo da vida? É um número grande. Fica comigo aqui que eu vou falar. É um número grande, gente. Olha, eu garanto. Se você convive com 100 pessoas aí no seu dia a dia. Entre faculdade, trabalho, escola, clube. Pessoal que joga futebol. Pessoal que treina jiu-jitsu. Certamente, algumas pessoas apresentarão sintomas psicóticos ao longo da vida. Então, vamos lá, gente. Vou compartilhar a tela para quem está vendo. Para quem não está vendo, para quem está me acompanhando aqui na rede social sem compartilhamento de tela. Eu vou explicando, não tem problema, gente. Lembrando aí, a gente está falando hoje, aproveitando esse caso aí, né? Da moça, do mendigo e do personal trainer. Aproveitando esse caso aqui. Não vou mostrar a imagem, não vou citar nomes, pelo amor de Deus, aqui. Aproveitando respeitosamente esse caso para conscientizar. Eu estou falando de esquizofrenia e outras psicoses. Vamos falar, então, do diagnóstico da esquizofrenia, né, gente? Olha, o diagnóstico da esquizofrenia, ele tem dois tipos de sintomas que são principais. Que são os delírios e as alucinações. Que são, por excelência, os principais sintomas psicóticos, né? Delírios são crenças errôneas que as pessoas têm, que não têm respaldo na realidade, né? Podem até ter alguma conexão com a realidade, mas são totalmente fantasiosas e vêm de uma certeza subjetiva que a pessoa tem, né? E as alucinações é quando a pessoa, normalmente, na psicose, o mais comum é ouvir coisas. E que coisas? O mais comum de se ouvir é pessoas falando. Por isso que se fala de alucinações auditivo-verbais. Ouvir pessoas falando, né? Mas podem ser alucinações visuais, táteis, gustativas de gosto, cheiros e assim por diante, né? Então, são os delírios e as alucinações, os principais sintomas psicóticos. Há também a fala ou o comportamento desorganizado. Então, a pessoa fala coisas sem sentido, fora de contexto, sem lógica. Ou tem um comportamento desorganizado. Nesse caso, houve aí um comportamento totalmente desorganizado. Por exemplo, faz coisas sem sentido, veste-se de uma maneira extravagante. Tem atitudes que não são condizentes com o dia-a-dia normal da pessoa, o modo de se portar da pessoa, né? E os sintomas negativos que, normalmente, eles vêm com a evolução do quadro, né? Normalmente, no início, são mais evidentes os delírios, as alucinações, o comportamento desorganizado. E com a evolução do quadro psicótico, a pessoa acaba perdendo funções, né? Quais funções a pessoa vai perdendo, né? A pessoa vai perdendo a riqueza das emoções mais floridas. Ela acaba tendo pobreza na comunicação dela. Um maior desinteresse social pode acontecer também. Ela vai perdendo a vontade de fazer as coisas, os impulsos, né? Ela pode perder também a capacidade de encadeamento lógico das ideias. Então, olha, ela vai se perdendo emocionalmente, nos sentimentos e nas emoções, né? Ou afetivamente. Ela vai se perdendo na lógica dela, na capacidade cognitiva dela. E ela vai perdendo no próprio impulso de vida, na vontade, né? Na atividade dela. Esses são os chamados sintomas negativos. Então, depois de apresentar esses sintomas, eu nem preciso dizer o quanto que os transtornos psicóticos podem ser impactantes na vida de uma pessoa e não só de uma pessoa, na vida da família, né? Esses sintomas, gente, podem aparecer em uma série de transtornos. Eu estou relacionando aqui os critérios diagnósticos para a esquizofrenia. Mas esses sintomas, delírios, alucinações, podem aparecer em uma série de transtornos, como eu vou falar logo a seguir, tá bom? Na esquizofrenia, os sintomas têm a duração de um mês. Os prejuízos e consequências acabam durando mais que seis meses. E para se fazer o diagnóstico de esquizofrenia, nós temos que excluir uma causa orgânica, excluir o uso de drogas. Então, já acabei de falar com vocês dois casos em que pode haver sintomas psicóticos. O pessoal tem uma causa orgânica. Eu lembro, por exemplo, de um caso quando eu era aluno de medicina. Eu também era psiquiatra. Aliás, naquela ocasião, eu nem pensava em ser psiquiatra ainda. Mas eu lembro de um caso de um senhor com meningite. Esse senhor veio depois a ser amigo meu. Um senhor com meningite que teve delírios e alucinações. Alucina delírios de ciúme de que a mulher estava traindo e que havia homens pulando a janela. E a mulher, perplexa, agoniada, falava Amor, mas tem grade aqui, não tem nem como ninguém pular. E no fundo ele estava com uma meningite e estava gerando aquelas alucinações, aquele delírio de ciúmes, de traição dele. E o uso de drogas é evidente também. Uma pessoa com uso de drogas, ela pode apresentar sintomas psicóticos dos mais variados. Paranoia, por exemplo. Delírios de grandeza. Dos mais variadas temáticas, né gente? Os delírios, eles podem ser das mais variadas temáticas. No caso em questão, pelo relato, no caso aí que viralizou, pelo relato aparecia haver algum delírio místico ali, né? Mas são muito comuns delírios de grandeza, delírios de perseguição, delírios místicos e religiosos e assim por diante. Gente, se você quiser ver com riqueza de detalhes sobre os sintomas e o diagnóstico da esquizofrenia, tem vídeo no meu canal sobre isso. Dá uma passada lá. Se você digitar na lupa de busca Fernando Fernandes Esquizofrenia, vai aparecer lá esse vídeo sobre os sintomas e o diagnóstico da esquizofrenia. É um vídeo até com bastante visualizações. O pessoal assiste bastante. Para quem está vendo, está na descrição do vídeo, se você quiser ver esse vídeo aí depois dessa live. Na descrição dessa live eu deixei um link para esse vídeo. Eu tenho um farto material, gente, sobre uma série de transtornos psiquiátricos, transtornos, desculpa, transtornos psiquiátricos, entre eles a esquizofrenia. Tá bom? Agora vem aquela pergunta que eu fiz para vocês, né? O quanto é comum a esquizofrenia, em primeiro lugar? A esquizofrenia, gente, 1% da população. E afeta indistintamente homens e mulheres. Então, se você conhece 100 pessoas, a chance de uma ser portadora de esquizofrenia acontece. Em média, cada 100 pessoas que você conhece, uma é portadora de esquizofrenia. Então, 1% pode parecer pouco, né? Se alguém falar assim, ah, os juros que estão me cobrando é 1%. Ah, 1% é pouco, né? Mas quando a gente pensa em uma doença tão grave como essa, 1% é muito. Pensa de cada 100 pessoas que você conhece, uma é portadora de esquizofrenia. E quantos têm sintomas psicóticos, mesmo que não seja esquizofrenia? Sintomas psicóticos de maneira geral. Porque eu falei que os sintomas psicóticos, delírios, alucinações, comportamento desorganizado, podem acontecer em algum momento da vida em diversos transtornos. Gente, se a gente pensar só em sintomas psicóticos, isso sobe para 3%. Ou seja, de cada 100 pessoas que você conhece, em média, 3 terá sintomas psicóticos, pelo menos em algum momento da vida. 1% será esquizofrenia. 3% terão sintomas psicóticos. Gente, e na minha prática psiquiátrica, gente, casos como esse que viralizou na internet, eu não vou dizer que são rotina, né? Porque muitas vezes a família consegue o quê? Tamponar o comportamento inadequado da pessoa. Percebe que a pessoa está tendo um comportamento inadequado, está com ideias inadequadas, a família consegue tamponar isso. Mas muitas vezes não consegue. Lembra que eu comecei a live falando de uma colega do jiu-jitsu, que falou que teve esse problema em casa, e ela falava, Fernanda, é muito difícil. Porque a pessoa, ela acredita fielmente naquele delírio que ela tem, né? A pessoa, ela... Aliás, porque o delírio vem de uma certeza subjetiva. A pessoa tem a certeza dentro dela. Não há nada que você possa demonstrar na realidade para a pessoa que vai convencê-la do contrário do delírio. E muitas vezes ela falou assim, a moça falou, Yoke é uma moça forte e boa de jiu-jitsu. Ela falou, a pessoa tem uma força física maior que a sua, você não consegue conter fisicamente a pessoa. Então é muito complicado e muito dramático para as famílias, muitas vezes, lidar com esse tipo de comportamento, né? E hoje em dia, né? Que as coisas muitas vezes são filmadas, gravadas, caem na rede, né? Eu lembro quando eu era garoto, era raro um colega ter uma filmadora, né? Era raro um colega ter uma filmadora. Normalmente era uma pessoa um pouco mais abastada, ia para os Estados Unidos, trazia, importava uma filmadora. E mesmo assim as coisas não viralizavam como hoje. Hoje em dia todos nós temos uma filmadora na mão, né? Um smartphone. E as coisas viralizam. Então um comportamento como esse pode, como aconteceu de fato, né? Pode virar público e é muito ruim para as famílias. E isso, repito, é muito comum. Voltando aqui, o quanto comum é? Aproximadamente aí 3% das pessoas ao longo da vida vão apresentar sintomas psicóticos, né? Se a esquizofrenia acontece em 1% das pessoas, quais são os outros 2% aí? As psicoses podem acontecer em uma série de transtornos que eu já vou citar para vocês. Antes disso, gente, uma coisa comum que me perguntam. Fernando, é possível fazer o diagnóstico antes da crise? A resposta é não. Porque antes da crise acontecem os chamados sintomas prodrômicos. E o que são sintomas prodrômicos? Sintomas prodrômicos são sintomas inespecíficos por definição. A pessoa pode ter um certo comportamento estranho, ficar um pouco mais ensimesmada, começa a falar uma outra coisa esquisita, por exemplo, ela fica um pouco mais desconfiada, mas até aí passa como uma pessoa que está tendo um comportamento estranho e ponto. Não dá para se fazer o diagnóstico, né? É a partir da primeira crise que se faz o diagnóstico. Aliás, uma série, gente, de estudos, de teses, de doutorado, são a respeito disso. Será que é possível a gente ter indícios de que a pessoa está prestes a ter uma crise e tratar antes? Aliás, esse é um dos desafios da psiquiatria moderna. E qual é o curso depois da primeira crise, gente? É extremamente variado. Há pessoas que vão ter uma crise, trataram e não vão ter mais crises ao longo da vida. Eu tive pacientes que se formaram em medicina depois de ter uma primeira crise, fizeram o tratamento direitinho e seguiram a vida normal. E há muitas pessoas, felizmente, que isso acontece. Em alguns casos muito graves, normalmente de início, muito precoce na vida, infelizmente evoluem muito mal. E tem uma deterioração para aqueles sintomas negativos que eu comentei com vocês, né? Perda da capacidade de encadeamento lógico das ideias, perda de comunicação adequada, desinteresse social e assim por diante, que acaba havendo uma devastação aí da vida psíquica da pessoa. Então, pode... Desde uma pessoa que tem uma crise, trata bem e não venha a ter mais crises, tem uma vida normal, até pessoas que têm um prognóstico bastante reservado. Então, o curso pode ser bastante variado. Por quê? Porque existem muitos tipos de esquizofrenia, gente. Sobre isso, eu não vou me alongar aqui, mas eu tenho também um vídeo no meu canal chamado As Muitas Faces da Esquizofrenia. Então, se você digitar Fernando Fernandes, a lupinha de busca, tipos de esquizofrenia, eu comento muito sobre isso, gente. Desde classificações da década de 60 até as classificações atuais. Então, convido você que tem interesse a assistir esse vídeo também. Eu falei pra vocês que há outros transtornos e não só esquizofrenia que podem cursar com delírios e alucinações. Eu vou comentar sobre isso agora. Gente, mas antes, aproveitando aí a audiência rotativa da live, se você não me segue, não deixa de se inscrever no canal. E ao se inscrever, gente, tem um sininho do lado. Esse sininho é pra quê? Pra você ser avisado de novos vídeos que eu coloco. Então, inscreva-se no canal e clica no sininho que você vai ser avisado de novos conteúdos. Aqui eu falo de saúde emocional, bem-estar e comportamento. Ok, gente? Temos encontro todas as quintas-feiras à noite e novos vídeos às segundas-feiras. Então, quinta-feira, 21 horas, eu tô sempre aqui pra conversar com vocês nas lives, né? Olha, no último ano, acho que eu falei duas vezes porque era feriado, tá bom? E é muito importante outra coisa, gente. Deixa o seu like. Deixa o seu like, que isso é bastante importante pra divulgação do canal. Então, clica no coraçãozinho, clica no joinha, que isso aí é bastante importante pra nossa divulgação. Eu já tô vendo o pessoal clicando, agradeço. Então, se vocês puderem clicar e me segue em todas as redes. Sempre, psiquiatra Fernando Fernandes. Pra quem tem o Telegram, gente, eu tenho um canal do Telegram que eu sempre aviso de todos os meus conteúdos, que é psiquiatra Fernando Fernandes. Então, bem fácil de me achar nas redes, tá bom? Vamos voltar aqui pra falar sobre os transtornos que podem cursar com psicose, gente. Tem os transtornos que a gente chama primariamente psicóticos, que eles cursam necessariamente com sintomas psicóticos. Por exemplo, o transtorno delirante persistente, no qual a pessoa tem delírios, mesmo fora da esquizofrenia. O transtorno esquizofreniforme é o transtorno psicótico breve, quando a pessoa tem sintomas da esquizofrenia, mas não perduram pelo tempo necessário para se fazer o diagnóstico de esquizofrenia. Então, são mais breves. E o transtorno esquizoafetivo, que é um transtorno muito intrigante, no qual a pessoa tem, ao longo da vida, sintomas que podem caracterizar o transtorno bipolar, mas também tem sintomas que podem caracterizar a esquizofrenia ao mesmo tempo. Ou seja, gente, sintomas psicóticos podem ocorrer em vários transtornos, não apenas na esquizofrenia. Quais transtornos podem cursar com sintomas psicóticos? Por exemplo, depressão. Uma depressão grave pode ter psicose, com delírios de ruína, delírios de morte, por exemplo. O abuso de substâncias, como eu falei, pode cursar com psicoses. Uma causa orgânica. Eu citei a meningite, mas um tumor cerebral, por exemplo, pode cursar com psicoses. E um transtorno que pode cursar com psicoses, e muitas vezes cursa, é o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, em suas formas mais graves, pode cursar com psicose. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre isso. Como diferenciar transtorno bipolar que cursa com psicose de uma esquizofrenia? Por vezes, é bem difícil diferenciar. São dois transtornos totalmente diferentes. Transtorno bipolar e esquizofrenia. São dois transtornos totalmente diferentes. Mas, às vezes, eles se confundem. Então, o transtorno bipolar, quando tem delírios e alucinações... Olha a moto aí. Está saindo o som da moto, gente. Ei, pessoal sem escapamento, né? Deixa eu fechar aqui. Gente, então o transtorno bipolar, quando cursa com psicose, ele pode se confundir com a esquizofrenia também. Então, tem um vídeo no meu canal também. Se você quiser, é muito fácil de se achar lá. Bipolar ou esquizofrenia. Então, vai lá no meu canal, digita na lupinha de busca. Fernando Fernandes, bipolar e esquizofrenia. Vai aparecer esse vídeo, certamente. Então, gente, estou indicando para vocês um farto material para quem tem interesse no tema. E para finalizar, gente, eu vou fazer um vídeo completo sobre isso. Então, não deixa de me seguir. Se inscreve no canal, clica no sininho. Sobre tratamento. Vou fazer um vídeo completo sobre isso. Mas a base do tratamento dos transtornos psicóticos é, logicamente, o antipsicótico. O tratamento é absolutamente necessário. Na esquizofrenia, o tratamento é lifetime. Trata-se a pessoa pelo resto da vida. Para quê? Para a gente minimizar o risco das crises voltarem e melhorar o prognóstico da pessoa. Então, o tratamento da esquizofrenia, a base são os antipsicóticos. Fernando, e se a pessoa tiver uma psicose depois de usar uma droga, por exemplo? Ou depois de ter uma doença, por exemplo? O cara lá que você falou da meningite, que ele teve uma psicose, ele precisa usar antipsicótico por muito tempo? Não. Aí, nesse caso, usa-se o antipsicótico por um tempo e depois a pessoa tem alta. No caso das drogas também. Trata-se aí o abuso de drogas, usa o antipsicótico por um tempo e depois o paciente tem alta. Sobre o tratamento, repito, gente, vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso para quem tiver interesse. Então, não deixa de me seguir nas redes, gente. Quanto às causas, gente, como todos os transtornos psiquiátricos, gente, tem causas genéticas. Todo transtorno psiquiátrico tem causas genéticas. Estressores biológicos podem influenciar nisso. Então, a pessoa já tem uma predisposição genética, por exemplo, para desenvolver esquizofrenia. E aí faz uso de drogas. Isso aí pode atuar como um precipitante, como um estressor biológico que é um precipitante. Às vezes, o estressor biológico pode ser, por exemplo, uma virose que a mãe tem quando está grávida, por exemplo. Pode ser. Então, os estressores biológicos podem ser infecciosos ou podem ser substâncias exógenas. Esses seriam os dois principais. Estressores psicossociais podem ser precipitantes, Então, gente, a gente nunca fala de uma causa única. Certamente... Deixa eu abrir a janela aqui agora, porque a moto já passou. Então, certamente, certamente há uma vulnerabilidade genética. Diante dessa vulnerabilidade genética, pode haver estressores biológicos, estressores psicossociais que vão fazer com que a doença se desencadeie. E uma coisa interessante, um exemplo interessante sobre isso são os estudos com gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos. Não acontece uma concordância de 100% de esquizofrenia, sabia? Isso vale para transtorno bipolar também, vale para TOC. Não acontece uma concordância de 100%. Então, mesmo tendo a genética idêntica, um pode desenvolver esquizofrenia e o outro não. É por isso que a gente nunca disse que tem uma causa única, né? Então, tem a causa genética e experiências de vida também podem favorecer ou não o desencadeamento da doença e das psicoses, gente. Olha, era isso que eu tinha para falar, lembrando. Estou aqui falando do quê? Esquizofrenia e outras psicoses. Se você chegou agora, pegou pela metade, essa live vai ficar gravada, então você pode ver por completo. E pode indicar para alguém também. Clica no aviãozinho aí, indica para alguém, compartilhe essa live com alguém que tenha interesse no tema. E o que me motivou a falar disso hoje com vocês foi o caso que viralizou na internet, envolvendo aquele morador de rua, aquela senhora e o seu marido, né? Que é um preparador físico. Certamente esse caso aí, pelas informações que já são de domínio público, houve aí uma psicose. Não dá para fazer diagnóstico, né? A distância por informação da mídia. E eu vi muita gente fazendo, encarando esse caso de uma maneira, fazendo piada, fazendo humor com isso. Gente, não tenho nada contra, não julgo quem faz isso, tá? Porque eu falei, ninguém precisa ter a mesma consciência que eu sobre os transtornos psiquiátricos. Mas eu logo que vi, eu nem consegui achar graça de nada. Por quê? Porque eu logo vi que se tratava ali de uma coisa bastante dramática e grave, né? Um transtorno psicótico grave que causou aí bastante perturbação, né? Bastante prejuízo para uma família, né? Espero que corra tudo bem. A última informação que eu tive, tem muito pouca coisa na internet, é que a moça já estava internada, sendo submetida ao tratamento. Se Deus quiser, a partir de agora as coisas melhoram, né? Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Então, aproveitei o caso. Eu nem coloquei nas minhas imagens de divulgação que eu ia falar sobre o caso, porque eu não quero usar de clickbait esse caso aqui, para chamar pessoas para verem, né? Não acho legal. Não acho legal. A família já está tendo uma exposição totalmente desnecessária. Mas eu aproveitei o caso para conscientização, porque como eu falei para vocês, 1% das pessoas são portadores de esquizofrenia. E 3% das pessoas vão apresentar sintomas psicóticos em algum momento da vida. Então, você conhece 100 pessoas? 3 vão apresentar sintomas psicóticos. Pode não ser tão grave como o daquela moça, mas vão apresentar sintomas psicóticos semelhantes. Delírios, alucinações, comportamento desorganizado, né? Então, é uma coisa muito mais comum do que a gente pensa e a conscientização a respeito disso é bacana, já que o canal aqui, nossa comunicação é sobre saúde emocional, bem-estar e comportamento. Vale a pena ir, tá bom? Para quem quiser saber mais, coloquei meus vídeos sobre esquizofrenia e psicoses na descrição. Beleza, gente? Agora chegou a hora que é o motivo da live, que é o quê? É a nossa interação. Vamos lá, então? Bastante gente deixando boa noite aqui para a gente. A Kelly Regina mandando boa noite aqui. A Ivone BR, a Bianca Trindade, a Vanessa Matos, mandando boa noite de Portugal. Portugal, poxa, Portugal, que é a terra do meu pai. Terra do meu pai, meu pai é da Serra da Estrela. Obrigado aí pela sua presença, por prestigiar aí de Portugal. Espero que esteja tudo bem aí, que a Europa está passando um momento delicado. A Marta Gaspar está mandando boa noite, assim como a Andrea Biterner, a Cida Medeiros, a Viviane, a Rita Mira Galindo, a Lu... Ludau, médico. Então não é... Médico, então é o Ludau. Boa noite. Obrigado aí pela sua presença, colega aqui prestigiando. Sempre é bacana ter vocês aqui. A Josiane Helena mandando boa noite. A psicóloga Dani Boter, querida, muito boa noite. Obrigado pela tua presença. Mari Bertoncini, boa noite. Parabéns, Mari. Mari, parabéns. Entrou na USP recentemente, a Mari. Parabéns ao vivo para você, Mari. Obrigado aí pela tua presença aqui. A Viviane está perguntando qual o principal fator agravante de um paciente portador de esquizofrenia. Como eu falei, estressores, tanto biológicos quanto estressores psicossociais. Difícil de dizer qual é mais ou menos, né? Porque a gente pode dizer assim, drogas de abuso são muito complicados na esquizofrenia. Então, paciente que já teve sintomas psicóticos não pode abusar de drogas, né? De jeito nenhum. Então, é se afastar das drogas e outros estressores, aí vai muito da vulnerabilidade psicológica e pessoal de cada um. Mas, certamente, um que eu diria que é o principal, todos têm que evitar, é o uso de drogas, Viviane. Andrea Biterner está falando quais são os sintomas mais significativos da esquizofrenia. Já falei, né? Acabei de falar isso. São os delírios e alucinações. Esses são os principais, mas também a desorganização do pensamento, desorganização do comportamento e os chamados sintomas negativos. Andrea. Alessandra Gomes mandando boa noite, assim como a Isabela Gutierrez, a Eleni Barbosa, a Geisa Buson. Muito obrigado aí pela presença de vocês. A Andrea Biterner está falando assim, como reconhecer o que é a esquizofrenia, o que é a fobia social? Gente, são coisas totalmente diferentes, né? A esquizofrenia tem delírios, alucinações, comportamento desorganizado e muitas vezes um retraimento social também, né? E a fobia social tem só o retraimento social. Então, assim, em psiquiatria, gente, sintomas isolados não fazem diagnóstico. Então, por exemplo, retraimento social é uma coisa muito comum e uma série de transtornos. Então, a esquizofrenia pode acontecer isso e na fobia social geralmente acontece, né? A Jane Galvão está mandando boa noite de Belém do Pará. Adoro. Sempre o pessoal do Norte aqui comigo. Obrigado aí. Um beijo, Jane. Obrigado pela sua presença. Marília Santos, mandando boa noite, assim como a Carmina Paixão, o Odair Pondian e a Kelly Regina. Assim como a Márcia 4844. Muita gente põe o Nick, né? A Josiane Helena falando assim, fiquei muito triste com as piadas que foram feitas. Josiane, eu não vou dizer que eu fiquei triste. Assim, eu não faço, porque eu tenho essa consciência, mas eu não posso, assim, cobrar que as pessoas tenham essa mesma consciência que eu tenho sobre esse tipo de problema. E aí, o que a gente faz? A gente aproveita que o negócio viralizou e faz um vídeo como esse, faz uma live como essa, conscientizando as pessoas que esse problema é um problema bastante grave, impacta muito as famílias e acontece em muita gente. em muita gente. Repito, antigamente, as coisas não eram tão facilmente graváveis e tão facilmente divulgáveis como hoje. Então, acontece, as pessoas não têm esse nível de consciência, o que a gente tem que fazer? No meu caso aqui, eu tenho um alcance, vocês estão aqui me ouvindo, vou conscientizar a respeito disso, né? Porque muitas vezes, a gente não precisa chegar nesse grau, né? Porque foi um grau de anormalidade, né? Foi um grau de, assim, um comportamento altamente inadequado, né? Ficou evidente que tinha algo errado. Mas a gente pode pensar no nosso dia a dia. E aí, viu, Josiane, todos nós temos que ser alertados, todos nós temos que cuidar. Que é o seguinte, muitas vezes, uma pessoa que está tendo um comportamento inadequado, não precisa chegar naquele nível, não. Às vezes a pessoa está mais irritadiça, às vezes a pessoa está mais chata, mais rabugenta, às vezes a pessoa está mais agressiva, às vezes a pessoa está mais recolhida. E a gente não percebe que aquela alteração de comportamento dela pode ter por base, pode ter por trás, o sofrimento psíquico, né? A gente não percebe. Então, eu acho que quem vê aquilo, não percebe que tinha algo errado e fica fazendo piada, não é muito diferente da gente quando alguém está mais retraído, alguém está mais irritadiço, alguém está mais agressivo e a gente julga, em vez de pensar, poxa, o que será que ele está passando para ter mudado desse jeito, né? Então, fica aí a lição para todos nós, né? Obrigado aí pelo teu comentário, Josiane. Obrigado mesmo. Olha, mandando boa noite aqui a Maria Helena Veneziane, que está sempre com a gente aqui de Caçapava, região do Vale do Paraíba. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns pela abordagem. É um assunto atual que nos faz refletir. A Paula de São Paulo está mandando aqui. Obrigado pela sua presença, Paula. Mandando boa noite aqui a Regina Mancini é a Lucimara Portilho. Um comentário do Socorro Bezerra. Boa noite. Sou portador de esquizofrenia refratária, depressão e transtorno bipolar. Não tenho vergonha de dizer que tomo vários medicamentos controlados. A maioria são antipsicóticos. Legal. Olha, e obrigado pela tua presença aqui, Socorro. Obrigado pelo teu depoimento. Não tem que ter vergonha mesmo, não. Não tem que ter vergonha. O que tem que ter é aceitar o tratamento adequado e muitas pessoas com o tratamento adequado levam uma vida normal ou muito próxima do normal. Obrigado pelo seu depoimento e pela sua presença aqui, Socorro. Alberisson Barbosa. Boa noite, doutor. Sou portador de esquizofrenia paranóide e faz uso de uma medicação antipsicótica aqui. Tem que tomar o antipsicótico mesmo, fazer uso do antipsicótico, que é o que vai melhorar o prognóstico das pessoas. Então, veja, gente. Pessoas portadoras de esquizofrenia são como nós. Eu, você que estamos vendo essa live aqui. Então, tem vários portadores de esquizofrenia que me seguem nas redes, interagem. Vida normal. Muitas vezes é possível uma vida normal ou muito próxima do normal, a não ser por ter que fazer uso da medicação. Obrigado. Muito obrigado pelo seu comentário, Barbosa. Obrigado mesmo. Celina Nazari mandando boa noite, assim como a Salvino Francisca, que está sempre comigo aqui. Um abraço para vocês. Cirlei Silva. Quando começam os sintomas? É comum começar na adolescência? É comum começar no início da vida adulta. Quando começa na adolescência, geralmente são casos um pouquinho mais graves, mas pode começar. Pode começar até na infância. Viu, gente? Pode começar até na infância. Mas o mais comum é começar no início da vida adulta. Tá bom? A Jússi Sampaio. Boa noite, Dr. Fernando. Parabéns por mais essa live. Estou espalhando suas lições. Falo da Bahia. Pessoal do Nordeste comigo aqui. Obrigado, Jússi. Uma pessoa com um nick realizando 3, 2, 1. Ter um surto psicótico é um forte indício de problemas mentais no futuro? Sim. Principalmente se for espontâneo. Se for assim, se a pessoa usar drogas e teve um surto psicótico, pode ter sido que a droga dê um empurrãozão aí para a pessoa ter um surto. Mas quando ele é espontâneo, normalmente, não só indício, normalmente se faz o diagnóstico aí de algum transtorno. Então, precisa de uma avaliação profissional adequada, de alguém experiente. Viu? Realizando. Se você é alguém que você conhece, recomende fortemente que busque ajuda de um psiquiatra. Tá bom? E uma Félix mandando boa noite, assim como a Áurea de Jesus, a Marisa Costa, a Cláudia Santos e a Valdirene Alves. Muito boa noite para vocês todas. Muito obrigado aqui pela presença. A Gisele Ribeiro. Autismo infantil pode apresentar sintomas psicóticos? Olha, uma pessoa autista, uma pessoa que é portadora de um transtorno do espectro autista, pode apresentar sintomas psicóticos também, mas não necessariamente tem uma relação entre uma coisa e outra. Tá bom, Gisele? A Valdecilia Macedo mandando boa noite, assim como a Tânia Araújo. Thelma Barbosa mandando boa noite, Dr. Fernando e a todos. Muito simpática a senhora Thelma aqui com a gente. Mandando boa noite a Marisa Guerrini, José Simões, Valquíria Savani e Cláudia Santos. Alessandra Calisto. Qual o tipo de esquizofrenia na adolescência? Então, todo tipo de esquizofrenia pode acontecer, iniciar a todo momento. Mas tem um tipo de esquizofrenia que hoje em dia não é nem mais catalogada, mas que é relevante, é um quadro clínico bastante relevante, que é chamada ebefrenia, que é uma modalidade grave de esquizofrenia que pode começar na adolescência. Agora há pouco eu falei. É, normalmente quadros que começam na adolescência tendem a ser mais graves, né? Então, o quadro que começa na adolescência tem esse tipo chamado ebefrenia, que costuma ser grave. Aí você fala, o que fazer? Tratar adequadamente com medicação antipsicótica desde a adolescência com um profissional experiente. Tá bom, Alessandra? Tereza Gadelha mandando boa noite. E a Roseli, doutor, você tem alguma live falando do transtorno bipolar? Um monte, tem um monte. Então, vai lá no meu canal, Roseli, psiquiatra Fernando Fernandes. Tem um monte. No meu GTV também tem bastante coisa falando sobre transtorno bipolar. Pra quem tá vendo aqui na descrição do vídeo, eu tô deixando no mínimo três vídeos falando sobre esquizofrenia também, mas tem bastante coisa. Depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia é o que mais tem no meu canal. Tem bastante coisa. Roseli, dá uma zapeada lá. Depois você me conta, deixa um comentário lá se restarem dúvidas, tá bom? Por falar nisso, gente, não deixa de me seguir nas redes. Todas as redes, psiquiatra Fernando Fernandes, tá bom? É só digitar na lupinha de busca lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra você ser avisado de novos vídeos. E pra não perder nenhum conteúdo, gente, se você usa o Telegram, vai na lupinha de busca do Telegram e digita psiquiatra Fernando Fernandes, tá bom? Tem o meu canal que eu coloco todo o meu conteúdo. Na descrição do vídeo tem grupo do WhatsApp também. Não deixa de participar, tá bom, gente? Bastante gente mandando boa noite aqui. Silvana Alencar, boa noite, doutor Fernando. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Aqui é Altemar de Petrolina, Pernambuco. Sou voluntário do CVV. Pessoal do CVV é VIP aqui, gente. É muito querido. Obrigado aí, senhor Altemar. Nova Frota, mandando abraços, doutor Fernando. Nova Frota, fã clube, que eu sou parceiro desse fã clube aí maravilhoso. Nova Frota, fã clube de Star Trek. Pra quem não sabe, né? Também, nas horas vagas, eu sou fã de Star Trek. Marisa Costa, tá falando aqui, sou sua fã. Eu que sou fã de vocês, viu? Eu só consigo ter esse espaço aqui gostoso de interação porque vocês estão aqui comigo. Até uma barbosa deixou uma pergunta, ó. A pessoa que tem delírios, em algum momento ela pode desconfiar ou ter a percepção de que pode estar no estado delirante? Muito boa essa pergunta, né? Normalmente, gente, nos estágios iniciais, quando a pessoa sai do surto, pode ter o que a gente chama de uma crítica parcial. Dá pra falar, nossa, tive uma crítica, né? Normalmente, na esquizofrenia, isso é um pouco mais difícil. Quando a pessoa tem uma crise delirante, que é secundária a alguma doença clínica, às vezes ela pode ter alguma crítica a respeito. Vou dar alguns exemplos, tá? Um exemplo é um senhorzinho, por exemplo, que estava internado numa UTI por causa de um problema que ele teve. E muitos idosos, quando internam, fazem delírios. Tem até um quadro esse, a gente chama de delírium, né? A gente nem chama de esquizofrenia, né? Tem delírium e acaba tendo delírios, né? E esse velhinho, depois que saiu da internação, ele falou, nossa, eu tinha uns pesadelos, eu sonhava que aconteciam algumas coisas. E ele descrevia o delírio que ele tinha. Então, isso é uma crítica parcial. Ele lembra parcialmente do que acontecia. Tem um caso da minha residência, por exemplo, um garoto que delirou de uma forma, um delírio muito grave, muito angustioso, que ele, no auge do delírio, ele achou que os vizinhos tinham contratado uma mocinha e essa menina conseguia ler a mente dele e falava com a mente dele. Era o delírio que ele tinha. Depois que passou, que ele melhorou, eu perguntei pra ele, olha, você lembra disso que aconteceu? O que era isso? Pra ver se ele tinha crítica e se lembrava. Ele falou, não, isso eu lembro. Mas, assim, isso é psicose. Ninguém lia a minha mente. Mas que os vizinhos me pregaram uma peça, pregaram sim, fizeram um trote comigo sim. Então, é uma crítica parcial do que acontecia. Então, isso pode acontecer, senhora Thelma. Na vigência do delírio, é impossível convencer a pessoa de que ela está enganada. Depois, pode ser que a pessoa tenha uma crítica parcial a respeito do que aconteceu. Normalmente, é isso. Carlaísa mandando boa noite. Obrigado, viu, senhora Thelma, pela tua presença, olha. Carlaísa mandando boa noite. Alessandra Caliço também mandando boa noite. Filha de Deus mandando boa noite. Shirley Sifuentes mandando boa noite. De Quito! Olha, gente! Pessoal da América do Sul, de Portugal, Pará, todo canto aqui. Fico muito feliz. Obrigado pela sua presença aqui, Shirley. Cláudia Santos. É verdade que a cada crise a pessoa não volta 100%? Essa é uma pergunta muito intrigante, que na história da psiquiatria se discutiu muito isso. Existe uma descrição que já não é mais categorizada hoje em dia. Aliás, se você ver o meu vídeo, Cláudia, sobre os tipos de esquizofrenia, eu comento das classificações. E tinha uma classificação nos anos 60 que descrevia um tipo de esquizofrenia que a pessoa voltava quase 100%, que são chamadas psicoses cicloides, que a pessoa tinha e tinha o que chamava restitútil... Essa coisa de voltar 100% tem um nome em latim na medicina, que é restitútil ad integrum. Então, são descritos casos de psicose que a pessoa tem esse chamado restitútil ad integrum, né? Mas, assim, normalmente as psicoses, elas são muito tóxicas para o cérebro. Então, depois de cada surto, muitas vezes acontecem novos déficits. Então, isso também é muito comum, Cláudia. Por isso que a gente tem que evitar os surtos a todo custo, realizando tratamento contínuo com antipsicóticos. Muito boa a sua pergunta, Cláudia. Obrigado aí pela sua pergunta. Pessoal deixando boa noite aqui. A doutora Nilda de São Paulo. Doutor Nilda de São Paulo. Obrigado pela sua presença. Colega acompanhando aqui. A Gardênia de Teresina, no Piauí. Obrigado pela sua presença. Pessoal do Nordeste aqui comigo. Marília Arbizo. Boa noite, doutor. Querida Marília, obrigado pela sua presença. A Célia Crochê de Luxo. Ela deve ter nas redes sociais falar sobre crochê. Muito obrigado aí pela sua presença. Um comentário da Juliane Armes. Boa noite, doutor Fernando. Sou em Vermeira, em Saúde Mental, num CAPS, em São Bento do Sul, Santa Catarina. Sempre que posso, te vejo. Adoro suas lives e o seu canal também. Abel Alcha. Que alegria. Obrigado aí, Juliane. Profissionais de saúde mental me acompanhando. Eu fico muito lisonjeado e me sinto muito prestigiado. Muito obrigado mesmo, viu? Aparecida França. Mandando um boa noite. Ela é psicóloga de Pedro Canário, no Espírito Santo. Outra colega de saúde mental me acompanhando aqui. Shirley, se foi antes fazendo uma pergunta. O transtorno esquizoafetivo tem cura? Qual o melhor tratamento? O transtorno esquizoafetivo não tem cura. A gente não fala em cura, né? Para transtorno esquizoafetivo, transtorno bipolar, para esquizofrenia. Mas tem tratamento eficaz. E o melhor tratamento no transtorno esquizoafetivo é muito antipsicótico. Ele acaba sendo sempre necessário. Muitas vezes associado a estabilizador do humor. Vou gravar um vídeo, viu, Shirley? Sobre tratamento dos transtornos psicóticos. Então, se inscreve no canal. Clica no sininho para você receber o aviso quando eu fizer esse vídeo. Gente, aproveitando a audiência rotativa da live aqui, gente. Estou falando sobre psicoses, né? Esquizofrenia e também outros tipos de psicose. E a motivação para eu fazer esse vídeo e falar dessa live com vocês foi o caso recente que viralizou na internet. Aquele morador de rua envolvendo aquela moça e o marido dela, né? O caso acabou viralizando. Muitas pessoas fazendo piadas na internet, nos grupos do WhatsApp. E eu aproveitei. Logo que eu vi esse caso, eu percebi que tinha algo errado no ponto de vista de transtorno psiquiátrico, né? E eu falei, eu vou aproveitar esse caso aí para fazer um vídeo em conscientização. Porque esse tipo de problema é muito mais comum do que a gente pensa. Esse caso aí acabou sendo divulgado. A família foi muito exposta, infelizmente. Mas é muito mais comum do que a gente pensa. 1% das pessoas são portadoras de esquizofrenia, gente. E 3% das pessoas apresentam sintomas psicóticos ao longo da vida. Então, eu acho legal aproveitar que esse caso viralizou. Infelizmente, a família foi exposta. Foi. Mas vamos aproveitar para conscientizar, então. É isso que eu estou fazendo aqui. A Jeronilda Andrade está perguntando. Todo surto pode ser esquizofrenia? Pode. A pergunta está sendo feita de um jeito muito direto, né? Todo surto pode ser esquizofrenia? A verdade é que quando a gente está diante de um surto psicótico, na vigência do surto é muito difícil se fazer o diagnóstico. Porque esse surto pode ser uso de drogas, pode ser transtorno bipolar, pode ser esquizofrenia. Pode ser uma doença orgânica, como eu falei, né? De um paciente com meningite que teve um surto psicótico. Então, pode ser qualquer coisa, né? Então, normalmente a gente tem que escolher uma história e fazer um segmento para a gente fazer um diagnóstico mais acurado. Na vigência do surto, não dá para a gente diferenciar muito as coisas, viu? Jeronilda, obrigado pela sua pergunta. Uma pergunta direta e muito boa. Roberto Veras está perguntando do tratamento. O tratamento, a base do tratamento são antipsicóticos. Eu vou falar com toda a riqueza de detalhes sobre tratamento num vídeo que eu vou fazer no meu canal. Então, não deixa de se inscrever, Roberto. Vai lá em Psiquiatra Fernando Fernandes Canal, se inscreve, clica no sininho que eu vou fazer esse vídeo já. E se quiser saber mais sobre esquizofrenia, na descrição eu deixei vários vídeos. No mínimo, eu deixei três vídeos falando a respeito do tema. Somando os três, deve ter uns 40 minutos de aula lá sobre esquizofrenia. Está lá disponível para você. A Carla Isa está mandando um boa noite assistindo a minha live de Brasília, a capital do nosso país. Obrigado, Carla, pela tua presença, por prestigiar a live. A Erinice está perguntando algo que não é de psicose. Está perguntando se pânico mata. Olha, pânico, pânico não mata. Mas quem sofre de transtorno do pânico pode ter problema no coração também. Vamos lembrar. Vamos lembrar isso. Aliás, quem tem transtorno ansioso tem uma chance maior de ter algum problema cardíaco. Então, precisa sempre investigar e não admitir que é pânico sem fazer uma investigação cardiológica. Está bom? A Roseli está perguntando aqui. Sintomas muito parecidos com bipolar. Fica imaginando como os médicos conseguem definir qual é o transtorno. Olha, Roseli, eu te convido a ver o vídeo no meu canal. Bipolar ou esquizofrenia? Eu até comentei aqui. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Eu até comentei aqui. Eu tenho um vídeo no meu canal. Aqui. Tem um vídeo no meu canal que fala só sobre isso. Então, se você assistir esse vídeo aí, certamente você vai tirar a sua dúvida. Parecem duas doenças totalmente diferentes, mas há casos em que há uma intersecção que é difícil de distinguir uma da outra. Então, passa lá para ver esse vídeo. Roseli, aproveita e se inscreve no canal. Você vai tirar a sua dúvida. Se restar dúvida, deixe um comentário no vídeo que a gente conversa lá, tá bom? Olha, a Raimunda Ridal está mandando boa noite do Acre. Um beijo aí para o pessoal da região norte. Roberto Veras do Ceará, pessoal do nordeste, norte e nordeste, sempre comigo aqui. Elisângela Santos da Silva mandando boa noite a todos. Vanessa Matos de Portugal também. Poxa, um beijo para os portugueses aí que estão me vendo. Poxa, sempre estão comigo. O Adair Pondian está falando, então a esquizofrenia não tem cura? Não se fala em cura, mas tem tratamento eficaz. Você pode ficar livre dos sintomas. A gente não fala em cura porque o tratamento tem que ser ao longo da vida. O isolamento social. Aqui a Aline Fioravante está perguntando aqui. Boa noite. Boa noite, Aline. Doutor, o isolamento social, a falta de cuidado com si mesmo e com a casa é sintoma de esquizofrenia? Não necessariamente, como eu comentei com vocês, isolamento social, falta de autocuidado. Pode aparecer em uma série de situações. Pode nem ser transtorno nenhum. Você precisa ver com o que isso está associado, Aline. O comportamento está muito desorganizado. A pessoa já teve sintomas psicóticos, delírios, alucinações. Então é muito importante a avaliação de um médico junto com a família. Então, um médico avaliando o paciente junto com a família para se fazer o diagnóstico. Então, isso que você falou, isolamento social, falta de autocuidado. Não necessariamente esquizofrenia, de jeito nenhum. Precisa ver se a pessoa teve sintomas psicóticos agora ou ao longo da vida. Geronilda mandando uma boa noite. Josiane Helena. Doutor, não existe mais essas classificações de esquizofrenia? Olha, Josiane, se você viu o meu vídeo, eu explico isso direitinho. As classificações foram mudando muito ao longo do tempo. Durante o século XX inteiro foram propostas muitas classificações. E nesse vídeo eu faço questão de comentar, porque esse é um assunto que é particularmente muito caro. Eu tive aula com o querido professor Rui Mendes, que é um exímio conhecedor das classificações de esquizofrenia ao longo da história. E eu aprendi muito com ele sobre isso. E nesse vídeo eu falo um pouco sobre isso. O fato é assim. O ser humano classificar ou não o quadro existe. Então, os quadros que existiam de esquizofrenia no final do século XIX e no século XX não existem hoje. O fato de classificar ou não não quer dizer que o quadro exista ou não. Então, as descrições antigas existem até hoje. Só que as classificações ao longo do tempo, por alguns motivos, eles preferiram aglutinar os quadros. E não ficar separando. Porque acreditaram que do ponto de vista prático, pragmático, para o tratamento, para o prognóstico, os pesquisadores, as pessoas que são responsáveis pela classificação atual, acreditam que isso aí não tem muita serventia. Mas eu acho muito legal conhecer as classificações antigas do ponto de vista descritivo. Para a gente conhecer como eram descritos e classificados esses casos que existem. Então, Josiane, dá uma olhada naquele vídeo. Lá você vai gostar. Meu querido sogro, Celso Cursino. Muito boa noite para vocês aí na cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Maria Goretti mandando boa noite. Assim como a Ravena Bianca também mandando boa noite. aproveitar para mandar uma noite para o meu pai, que ele não aprendeu ainda. Meu pai tem 84 anos. Ele não aprendeu ainda a mandar recado na rede. Não aprendeu ainda a mandar recado. Mas ele sempre está lá me vendo. Então, um forte abraço aí para o seu Ramiro, que está me vendo aí. E o pai tem bastante português acompanhando aqui. Bastante conterrâneo seu. A Ravena Bianca mandando boa noite. O Dr. Fernando. A Rosemeyri Lugiero mandando boa noite. de Campinas, cidade aqui de São Paulo. Uma cidade grande do interior de São Paulo. Patrícia Postignoli está sempre comigo aqui mandando boa noite. A Lucineide Simões também mandando boa noite. Assim como a Márcia. Áurea de Jesus. Doutor, esquizofrenia pode ser hereditária? Sim, sim. Existe um componente genético hereditário muito grande na esquizofrenia. Entre as doenças da psiquiatria, três têm um componente genético bastante grande. Que é a esquizofrenia, o toque e o transtorno bipolar. A Cláudia Guirvânia está falando. Boa noite, doutor. Meu irmão é portador de esquizofrenia e não se adapta a nenhuma medicação. O que eu faço? Não desista do tratamento. Procure um psiquiatra que tenha bastante experiência. Porque existem, literalmente, dezenas de medicações que podem ser usadas. E eu não sei em que região você mora. Por exemplo, aqui mora no estado de São Paulo. O governo fornece medicações de alto custo muito boas. Então, não fica devendo em nada para um paciente, por exemplo, que tem recursos e pode comprar qualquer medicação na farmácia. Não deixe de procurar e insistir no tratamento. Cláudia, obrigado pelo seu comentário. Muito boa sorte. Depois me fala. A Sandra está falando assim. A esquizofrenia acontece quando usa a droga. E ela está comentando um relato particular dela. Meu filho era uma pessoa muito tímida quando criança. Quando ficou adolescente, começou a usar drogas. E hoje estou passando por esse problema com ele. Aí, é como eu falei. A pessoa tem uma predisposição genética. Muitas vezes tem o contato com a droga. A droga funciona como um desencadente do quadro psicótico. O que é muito triste. Por isso que a gente não pode estimular o uso de drogas de jeito nenhum. Muita gente vai usar droga. Muita gente vai ter o barato. Muita gente vai se divertir. Com pouco ou sem muito prejuízo, segue a vida. Mas muita gente fica no caminho. Um dos modos de ficar no caminho, às vezes, não é nem a dependência da droga. Que é o que mais se espera. Mas é o desencadeamento de um transtorno psicótico como esse. O que é muito triste. Mas, Sandra, persistir no tratamento. Que, eu repito, muitas pessoas com tratamento podem ter uma vida muito próxima do normal. A não ser por ter que tomar o remédio. A Leila Delmontes está falando aqui. Você é especial. Esse jeito de explicar nos acalma. Meu filho, tem esse recuso a tratar. Sofro com essa situação. Fico muito feliz. Obrigado por prestigiar a Leila. Não deixe de insistir na busca pelo tratamento. Aproveitando sempre os momentos de maior amistosidade para sugerir isso para o seu filho. Tá bom? Conte comigo, Leila. Vamos em frente. Olha, mandando boa noite aqui a Rosângela Jovelli. Assim como a K. Barbosa Viana. Também mandando boa noite. E a Kelly de Teresina, no Piauí. A Sandra Helena Santos. O doutor fala de um jeito de sarar insônia crônica. Por Deus. Sandra Helena. Live da semana passada que está no meu canal com o doutor Caio Bonadio. A gente falou só sobre sono. Eu trouxe aqui um especialista em sono para conversar com a gente sobre isso. Então, passa lá no meu canal. Se você digitar lá insônia, transtornos do sono. Digita lá que você vai achar a live com o Caio Bonadio. Ela fala tudo sobre isso. Live da semana passada, Sandra. Sandra que sempre está aqui comigo. Acho que perdeu a live da semana passada. Mas está lá gravada. Dá uma olhada lá. A Áurea está perguntando aqui. A diferença entre esquizofrenia e transtorno bipolar. Eu não vou falar agora. Mas eu vou falar onde você acha. Está aqui, olha. Áurea. Vai lá no meu canal. Digita esquizofrenia ou bipolar. Ou simplesmente na lupinha de busca. Psiquiatra Fernando Fernandes. Esquizofrenia bipolar. Vai aparecer esse vídeo no qual eu comento direitinho como diferenciar uma da outra. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças. A Dionise está perguntando se depressão pode se transformar em esquizofrenia. A resposta para essa pergunta não é tão simples. Uma depressão grave pode ter sintomas psicóticos. Mas nem por isso é esquizofrenia. O que pode acontecer é que um paciente portador de esquizofrenia em alguns momentos da vida pode ter depressão. Aí seria esquizofrenia mais depressão. Mas dizer que a depressão se transforma em esquizofrenia a gente não usa esses termos. Mas a verdade é que a mesma pessoa pode ter as duas coisas. Obrigado Dionise pela sua pergunta. A Cristiane Marques está fazendo uma outra pergunta aqui. Tenho dúvida. Qual a diferença entre psicose e o quadro borderline? Já conheci pessoas com borderlines que tem delírios. Olha, se a pessoa tem o diagnóstico de borderline e tem delírios de fato. Prevalece aí o diagnóstico do transtorno psicótico. Então aí precisa haver hierarquia diagnóstica. Então prevalece. Ela pode ter um transtorno psicótico e uma personalidade borderline de base? Pode ter. São coisas diferentes. Uma coisa é a personalidade e outra coisa é o transtorno psicótico. Então não é essa pergunta assim. Qual a diferença entre um e outro? Seria a mesma coisa, sei lá, a pessoa está usando uma calça jeans e uma camisa de linho. Qual que é a diferença entre uma coisa? Espera, uma é calça e outra é camisa. Só para comparar, né? Uma comparação para você entender que são coisas diferentes, né? Então a pessoa pode ter uma personalidade borderline de base e desenvolver esquizofrenia em algum momento, né? A Juliane Armes está deixando uma pergunta aqui. Doutor, qual a diferença entre alucinações e pseudoalucinações? Ah, essa pergunta é muito... Essa pergunta aí é muito complicada. Até o termo pseudoalucinação não é mais usado. Assim, se você procurar até nos livros hoje, muitos nem citam o conceito de pseudoalucinação, né? Falando de uma maneira bem simples e que não vai assim abranger a totalidade do conceito, quando a pessoa tem crítica sobre aquilo, a gente chama de pseudoalucinação. Quando a pessoa não tem crítica, a gente chama de alucinação. É uma das formas de definir esses termos, tá bom, Juliane? Mas fica ligada nas minhas redes, porque logo, logo eu vou estar lançando material de psicopatologia. Aí eu vou diferenciar com toda riqueza de detalhes tudo isso, tá bom? Obrigado pela pergunta excelente e difícil. Essa pergunta aí é de quem sabe do assunto, Juliane. O Ivandro Graneto está fazendo a pergunta aqui. Quem tem idade certa para começar a esquizofrenia? Ou a pessoa já nasce com tal psicose? As duas coisas. Existe um componente genético, ou seja, a pessoa já nasce com a predisposição e normalmente a doença eclode no início da vida adulta, tá? Tudo pode acontecer, mas normalmente eclode no início da vida adulta. Áurea de Jesus. Você pode dizer o tipo de esquizofrenia mais frequente? Esquizofrenia paranoide, né? Normalmente há delírios de perseguição, delírios de grandeza, delírios místico-religiosos associados a alucinações auditivas verbais. É a forma mais comum de esquizofrenia. O Arlindo está fazendo uma pergunta aqui diferente. Você já viu algum caso de esquizofrenia oniroide? Eu acho, com esse nome eu nunca vi, mas eu acho que você está se referindo àqueles casos de esquizofrenia em que a pessoa tem chamada fixação onírica. Fixação onírica é o que que é? A pessoa sonha com as coisas e depois acredita naquilo de forma fixa, na forma de delírio, né? Então isso aí eu já vi, isso aí eu já vi, né? Eu tive muito contato com portadores de esquizofrenia na minha formação, né? Hoje eu trabalho mais com transtornos do humor, depressão e transtorno bipolar. Mas eu tive muito contato com casos de esquizofrenia e vi muita fixação onírica. Então a pessoa, todo dia que você ia falar com ela, sonhava com alguma coisa e tinha um novo, entre aspas, delírio, ou uma ideia deliróide, né? Maria Helena Cursino, a sogra mais querida do mundo, está falando boa noite para mim, direto de São José dos Campos, interior de São Paulo. Obrigado, Maria Helena, pela sua audiência de sempre. Aparecida França, boa noite, psicóloga de Pedro Canari, Espírito Santo, obrigado pela tua presença, sempre me sinto prestigiado em ter umas colegas aqui de saúde mental comigo aqui. Plínio Cruz, boa noite, doutor. O que é transtorno dissociativo de desrealização? É um tipo de esquizofrenia? Não é, não é. É um transtorno à parte, pode acontecer, inclusive, associado a quadros de ansiedade muito intensa, pode acontecer dissociado de outros quadros depressivos. Recentemente, eu estou tratando, por exemplo, uma pessoa com portadores de transtorno bipolar em crise que tem quadros dissociativos, tá? Olha, Plínio, eu vou fazer um vídeo sobre transtorno dissociativo. Vejo que muita gente tem dúvidas sobre isso. E se você quiser, tem uma live que eu fiz, Plínio, sobre sintomas incomuns na depressão e eu falo de dissociação e desrealização. Então, vai no meu canal, sintomas, vai lá, psiquiatra Fernando Fernandes, entra no canal na lupinha de busca, põe sintomas incomuns na depressão. E aí eu falo sobre isso. Vai estar lá um vídeo pra você, tá bom? Ah, Joelma, tá fazendo uma pergunta que é bastante comum. Se tem que fazer o tratamento pro resto da vida, mas será que usar por muito tempo uma medicação antipsicótica não pode dar algum problema, algum dano a longo prazo pra pessoa? Olha, os efeitos colaterais dos antipsicóticos de curto, médio e longo prazo são bastante conhecidos pelos médicos, né? E os médicos estão habilitados a tratar com isso. O que eu posso dizer é que há antipsicóticos modernos com perfil de efeito colateral muito bom, inclusive no longo prazo. Então, é muito importante você conversar com o seu médico sobre isso, viu, Joelma? Mas, assim, uma coisa que não é uma hipótese é deixar de tratar. Porque os surtos psicóticos, esses sim, têm consequências certas de curto, médio e longo prazo. Tá bom, Joelma? Obrigado aí pela tua presença, né? A falta de afetividade na infância pode ser um estressor para desenvolver transtornos em geral, né? A Dai tá perguntando aqui, né? A resposta é sim, né? A falta de um vínculo afetivo na infância pode estar relacionada ao desenvolvimento de uma série de transtornos. Desde transtorno de personalidade até transtorno bipolar. Então, isso pode acontecer, sim. Existe essa relação, né? Existe, sim, essa relação. Há uma série de problemas emocionais, inclusive. Mesmo que a pessoa não tenha transtorno, Dai, eu coloquei vídeo recente no meu canal. Eu fiz dois vídeos sobre empatia. Muito bacana. Te convido a ver. E que eu comento que até pessoas que têm falta de um vínculo afetivo mais forte na infância, pode até ter um déficit de empatia na vida adulta. Então, isso aí é bem interessante. Olha, tudo que é tipo de problemas emocionais, transtornos psiquiátricos, falta de manejo das emoções, sintomas, mesmo fora de transtornos, dificuldades socioemocionais na vida adulta, muitas estão relacionadas à falta de cuidados afetivos mais íntimos da infância. Então, a sua pergunta é muito pertinente e muito boa, né? A Roseli está perguntando assim, olha, se existe um déficit a cada surto, será que não é bom fazer exame para ver esses déficits? Olha, não há um exame que se correlacione aos déficits nos transtornos psicóticos. Então, na verdade, o exame é mais clínico mesmo. Para a gente ver como a pessoa está na sua capacidade de encadeamento lógico das ideias, na sua comunicação, no seu comportamento e assim por diante. Roseli, olha gente, falando aqui para a audiência rotativa da live, estamos falando sobre esquizofrenia e outras psicoses. Essa live aqui foi motivada pelo caso que viralizou recentemente nas redes, foi comentado na TV, aquele caso daquela moça, aquele morador de rua e o marido dela, aquele personal trainer, um caso bastante triste para aquela família que eu estou aproveitando para conscientizar a respeito das psicoses. Afinal, como eu já falei hoje aqui, 1% das pessoas é portador de esquizofrenia e 3% das pessoas apresentam um quadro de psicose ao longo da vida. Então, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Esse caso, tristemente, viralizou e expôs a família, mas muita gente sofre com isso e muitas famílias sofrem com isso. Vale a conscientização, tá bom, gente? Muito obrigado pela presença, se você está chegando, não esquece de deixar o like aí. Se inscreve no canal. Do lado, quando você se inscrever, vai aparecer um sininho. Clica naquele sininho, porque daí você vai ser avisado de novos vídeos. Você está vendo aqui, clica no coraçãozinho, que isso é bastante importante para a divulgação. E para não perder conteúdos meus, gente, sempre, Psiquiatra Fernando Fernandes em todas as redes. Tem o canal do Telegram, para quem usa Telegram. Digita na lupinha de busca, Psiquiatra Fernando Fernandes. E tem também nossos grupos de WhatsApp na descrição. Valeu, gente. Olha, a Neuza Dolores está aqui mandando boa noite de Campo Grande, no Mato Grosso. Murilo Arbizo mandando boa noite, doutor. Obrigado pela live. Querido Murilo, beijo para você. Obrigado pela tua presença. A Camila PDS está mandando boa noite, doutor. Galera de Santos curtindo a live. Um abraço aí, pessoal do litoral de São Paulo. Acho que pela minha tonalidade de pele, você vê que eu não sou muito de ir para a praia e tomar sol. Mas, obrigado aí pela presença de vocês, cidade querida de Santos, né? Poxa, tudo que é paulistano adora cidade de Santos. Simone Maria mandando boa noite. O psicólogo Vinícius Delcantão mandando boa noite, doutor Fernando. E um cumprimento, o Trecker é o meu colega de saúde mental e o meu colega também, fã de Star Trek. Obrigado aí pela sua presença, Vinícius. Prestigiar aqui a Cida Joias Medeiros. Como é um surto psicótico? O surto psicótico é isso que eu expliquei. Basicamente, delírios, alucinações e desorganização do comportamento e do pensamento. Isso caracteriza o surto psicótico, né? A Alessandra está perguntando qual o tempo para ter um diagnóstico de esquizofrenia. Olha, um diagnóstico bem feito pode ser feito no primeiro surto. No primeiro surto de esquizofrenia pode ser feito o diagnóstico. Então, o diagnóstico precisa ser bem feito, mas não existe um tempo. Do tipo, ah, precisa esperar até tal idade ou precisa esperar anos para se fazer o diagnóstico, né? No começo desse vídeo aqui, se você quiser voltar depois, Alessandra, está lá explicadinho como é que é feito o diagnóstico. Aliás, não é só nesse vídeo. Se você quiser ir no meu canal, eu tenho um vídeo que eu falo com toda a riqueza de detalhes do diagnóstico da esquizofrenia. Então, vai lá no meu canal, psiquiatra Fernando Fernandes, se você digitar esquizofrenia, sintomas, diagnóstico, tem um vídeo só sobre isso. Eu devo falar uns 15 minutos só sobre isso, tá bom? Obrigado pela tua presença. O Guilherme Soares está falando assim, eu falei pouco sobre o sintoma de desinteresse social, né? Esse é um sintoma, Guilherme, que ele pode acontecer como um sintoma pródromo, antes do surto. Pode acontecer durante o surto, né? Que a pessoa se isola pelos mais diversos motivos. Isso, às vezes, tem a ver até com o conteúdo do delírio que a pessoa se sente perseguida. E esse é um sintoma que também pode acontecer no desenrolar do quadro. Quando a pessoa já tem sintomas negativos, aí o desinteresse é por um déficit afetivo mesmo. A pessoa não tem interesse nenhum em interagir com outras pessoas, né? Então, é um sintoma um tanto quanto inespecífico. Porque, como eu já falei aqui em outra pergunta, o desinteresse social pode aparecer na fobia, pode aparecer no autismo, pode aparecer em uma série de outras condições também, tá bom? Então, se o retraimento social tá muito intenso, alguma coisa tá errada. Então, é preciso ver o que que tá acontecendo por trás e ao que está associado esse retraimento social. Obrigado aí pela sua pergunta, pelo seu comentário. Até uma barbosa tá perguntando aqui, ó. Durante um surto com delírios e alucinações, como agir até chegar a um médico? E quando chega ao atendimento, a medicação age rápido? Olha, muito boa pergunta, até uma pergunta de utilidade pública, né? Gente, não adianta se irritar e tentar convencer a pessoa de que o delírio dela é um engano. De que o delírio dela não existe. De que ela está enganada. Por quê? Porque ela tem uma certeza subjetiva. Ixi, agora é a sirene aqui passando, gente. Vocês estão ouvindo aí? Já passou. Ela tem uma certeza subjetiva que tá dentro dela. Não há nada que você mostre pra ela na realidade que vai convencê-la de que o delírio é um engano. Então você tem que ter paciência, empatia. Mas como assim empatia? Por alguém que tá delirando? Opa! Sim! Imagina que uma pessoa se sente perseguida, tá agoniada, acha que estão tramando contra ela. E isso faz ficar triste, tensa. Por acaso você já não passou por isso na vida? Alguém pode dizer assim, não, delírio eu nunca tive, doutor. Tá, mas você não passou por isso? Uma situação em que você se sentiu perseguido ou perseguida? Uma situação que você achou que tinha gente tramando coisa com você? Você se sentiu vítima de alguma ação maldosa? Isso te fez mal? Te deixou ansioso, preocupado por perder um emprego, uma amizade, uma posição, por exemplo? Então, você já passou por isso. Então você pode demonstrar empatia pela pessoa e não precisa nem mentir que você tá acreditando nela. Você pode falar assim, poxa, eu entendo como é ruim se sentir perseguido. Poxa, que bacana isso. A pessoa, então, mesmo em delírio, gente, a função da empatia e se sentir acolhido funciona mesmo pra uma pessoa que esteja delirante. Muitas vezes, na maioria das vezes. Então você pode demonstrar empatia sem desvalorizar o sentimento que ela está. Você não precisa acreditar no delírio, pelo amor de Deus. Você não precisa entrar no delírio, né? Você não precisa se contrapor, mas você pode o quê? Empatizar pelo sentimento e pelo sofrimento que a pessoa está passando. E aí, com afetuosidade, propor o tratamento. É lógico. Tudo isso é bom senso. Se uma pessoa está pondo em risco a si mesma, outras pessoas, está francamente agitada, totalmente desorganizada e fora de si, ela tem que ser contida fisicamente, tem que chamar a ambulância e tem que levar pro hospital. No hospital, o médico que tá lá, o psiquiatra vai ser acionado e ele vai saber o que fazer. Muitas vezes, essa pessoa, inicialmente, tem que ser sedada e tomar a medicação antipsicótica. Mas, muito obrigado pela sua pergunta de utilidade pública. Então, gente, se os sintomas são leves, dá pra você fazer um acolhimento, demonstrar empatia e sugerir o tratamento. Se os sintomas são graves, a pessoa está agitada, fora de si, provocando risco pra si e pros outros, ela tem que ser contida fisicamente e tem que ser levada para o atendimento. A Priscila Araújo, psicóloga, tá falando aqui. A família tem muita dificuldade em lidar com paciente em crise. O senhor acha que o CAPS é capaz de ajudar a família em um caso como esse? Porque já casados que o paciente abandona, acho que você quis dizer assim, há pacientes, já há casos, deve ser, né? Que o paciente abandona o tratamento do CAPS. Assim, ó. Vamos lá, vamos separar. Uma crise aguda, muitas vezes, tem que ir num PS. Aí o aparelho de saúde, viu Priscila, que é capaz de cuidar disso, seria o CAISME, que é tipo um CAPS, mas que tem o PS, tem enfermaria também, né? Que tem todas as fases, porque o CAPS normalmente tem o tratamento só ambulatorial. Então se a pessoa tem o diagnóstico, mas não está em crise aguda, pode acompanhar no CAPS. A família tem que acompanhar o tratamento, gente. Na maioria dos casos, sobretudo no início, é altamente aconselhável a família acompanhar o tratamento. Agora, se a pessoa está em crise, está em surto, ela precisa de um tratamento emergencial. Aí tem que levar ou para um hospital que tem um pronto-socorro, ou para o CAISME. Porque o CAISME, repito, só para vocês entenderem, é como se fosse o CAPS, mas tem também lá o pronto-socorro. Tem também lá a enfermaria, porque muitas vezes essa pessoa precisa ser acolhida num pronto-socorro e depois passar por uma internação breve. Até sair do surto e poder voltar para casa, aos cuidados da família e tratar no ambulatório do CAPS. Então é mais ou menos essa organização, Priscila. Agora se fala assim, né? Família tem muita dificuldade de lidar com paciente em crise. Muitas vezes é dificuldade até encontrar onde poder fazer um atendimento emergencial e depois internar por alguns dias essa pessoa. Porque muitas vezes não dá para controlar o caso em casa, né? É muito difícil, gente. É muito difícil. Essas famílias passam às vezes por dramas muito difíceis. Por isso que eu quis aproveitar esse caso que viralizou para conversar com vocês a respeito disso. Obrigado, viu, Priscila, pela sua pergunta. O Pablo Fernandes está perguntando aqui, ó. Boa noite. Qual a diferença entre esquizofrenia e esquizotípico? Esquizotípico é um tipo de personalidade. É um transtorno da personalidade. E esquizofrenia é um transtorno psicótico de fato. Então, o esquizotípico, ele não tem delírios e alucinações. Mas muitas vezes ele tem um jeito de ser um pouco diferente, se veste de maneira extravagante, tem hábitos um pouco esquisitos. Mas é um jeito de ser da personalidade da pessoa. A pessoa não tem delírios e alucinações. Muito boa a sua pergunta. Então, esquizotípico é um tipo de personalidade. Não tem delírios e alucinações. Já a esquizofrenia, há delírios e alucinações. E outros sintomas psicóticos. Tá bom, Pablo? Muito obrigado pela sua pergunta. A minha querida Carla Cardenuto, do Rio Grande do Norte, está sempre aqui comigo. De Natal. Ela pediu para falar. Fernando, fala a cidade. De Natal. Ela é de Natal. Está sempre aqui comigo. Muito querida, a senhora Carla. Boa noite a todos. Obrigado, Dr. Fernando. Excelente live. A Lúcia Helena, boa noite. Ela falou assim. Doutor, gosto muito de ouvir você. Obrigado, Lúcia. Obrigado. Beijo para você. Fico lisonjeado. Olha, a Maria Leandro de Souza mandando boa noite. Assim como a Maria Aparecida Cida. Está mandando aqui. Boa noite, doutor. Estou te assistindo de Couto do Magalhães, de Minas. Obrigado aí pela sua presença de Couto de Magalhães. Silvana Cordeiro mandando boa noite para a gente. Margot, estilo gmail.com, é o nick da Margot, que está aqui com a gente, falando de João Pessoa, na Paraíba. A Albanita Macedo mandando boa noite de Natal, no Rio Grande do Norte. Mora na mesma cidade da senhora Carla. O Adriano Reis, de Catalão, Goiás, mandando boa noite. E a Cláudia Santos está fazendo uma pergunta. Existe alguma vitamina que pode ser usada além da medicação? Não. Não. O pessoal vai usar vitamina se o médico perceber que ele precisa de vitamina. Muitas vezes o paciente portador de esquizofrenia não se alimenta bem. Aí pode ser que falte algum nutriente para ele, que o médico ou nutricionista podem indicar. Pode ser. Mas para tratar a esquizofrenia, não. É antipsicótico. Não tem jeito. Tem que fazer uso de antipsicótico e muitas vezes algumas outras medicações complementares. Gente, olha, com isso eu chego ao final dessa live. Agradeço enormemente a presença de todos, gente. E fica aí a conscientização. Muitas vezes algo de ruim acontece, né? Como essa família que foi tristemente aí muito abalada e exposta, né? No caso do morador de rua, da moça e do marido dela, o personal trainer, né? Uma família inteira na frente de crianças aconteceu tudo aquilo. Foi muito triste. E triste também a exposição dessa família. Mas aí a gente aproveita para conscientizar a respeito, tá bom? Desse transtorno que não é tão incomum quanto nós pensamos. Tá bom, gente? Muito obrigado. Essa live vai ficar gravada. Então pode compartilhar com alguém que tem interesse no tema. Nós nos vemos quinta-feira que vem. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Se inscreve no canal. Acompanhe aí nas redes para não perder nenhum conteúdo. Tem os grupos do WhatsApp e o canal do Telegram, psiquiatra Fernando Fernandes. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, gente.